As sojações do agronegócio somaram quase 34 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano. Essa marca é a maior para os três primeiros meses do ano desde 1997, quando teve início o acompanhamento feito pela plataforma Agrosat do governo federal. O faturamento do agronegócio, além de contemplar a produção nas lavouras e criações de animais, também soma o resultado de processos industriais com matérias-primas de origem agrícola. A soja e seus derivados foram os principais produtos do país, respondendo por 40% de toda a receita, seguidos das carnes e de produtos florestais como borracha, papel, celulose e madeira. A China segue sendo a maior importadora do agronegócio brasileiro, com compras que somam cerca de 11 bilhões de dólares. A União Europeia aparece na segunda colocação e os Estados Unidos na terceira. Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, esse é o segundo ano consecutivo em que o recorde é registrado. Em 2021, o Brasil exportou 23 bilhões de dólares também no primeiro trimestre. Augusto. Nem isso é notícia na imprensa velha. Está despiorando a situação em todos os setores. Isso aqui é uma notícia que tem que ser difundida, até porque o povo gosta de notícias boas e elas não têm faltado. Não têm faltado. Isso aqui é um sinal ótimo. E já começa a preocupar os colunistas supostamente especializados em economia. Nenhum prevê isso aqui e nenhum vai dar destaque. E se noticiar, vai dizer que os próximos trimestres serão piores. Então a gente tende aqui registrar essas notícias com o destaque que merecem. E também porque elas têm de furar o muro de silêncio da imprensa, que tem como única pauta, o principal, a derrubada do governo. Você, Zé? A diretora-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, esqueci o nome dela, Nogosio Ocanjo. Ela, em Nogosio Ocanjo, veio aqui ao Brasil pedir exatamente isso, que o Brasil garanta alimentação para o mundo. Há uma previsão aí de dificuldades na alimentação, diante de interrupção de fornecimento de insumos agrícolas, não é só fertilizantes, mas também defensivos agrícolas e assim por diante. E aí ela fala da importância do Brasil no fornecimento de alimentos para o mundo. Não é só preço que está em debate, mas também a segurança alimentar de várias pessoas. Hoje o Brasil alimenta uma entre quatro pessoas no mundo. Essa é uma posição importante. A agricultura no Brasil, o agronegócio, não é aquela coisa de um homem do campo, não. É alta tecnologia embarcada. A Embrapa tem um grande papel nisso, claro, no desenvolvimento da agricultura, mas também homens de coragem, que investiram, capitais, receberam crédito ali, mais ou menos. O Brasil não tem crédito para financiar tanto assim. E desenvolveram a agricultura no Brasil de uma forma muito eficiente. O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo. Está se encaminhando, no ano passado não foi, mas anos anteriores sim, o maior produtor de soja do mundo. Soja e milho são alimentos importantes, inclusive porque eles acabam fornecendo ração para a produção de proteína animal e daí a importância. Então, o agronegócio no Brasil é um sucesso mundial e uma demonstração clara de que nós podemos fazer sim muito e ir muito longe. A agricultura, já foi chamada aqui de âncora verde, por garantir a economia, está agora além dos números econômicos e partindo para garantir a alimentação de parte importante do mundo. Filsa. Ô, Vitor, a gente constata que o Brasil real está cada vez mais para o interior. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. O Brasil real é o Brasil do interior. Evidentemente que nas capitais cosmopolitas ainda há significativamente as pessoas comprometidas com isso aí, com a vida, com a despiora, não é isso? Com a prosperidade, com a liberdade, cada um cuidando de si, se ajudando, lutando contra os malandros, os gatos gordos que se aboletam aí no Estado para sugar o sangue de quem trabalha. Então, as capitais cosmopolitas ainda têm também essa resistência, mas elas estão intoxicadas por essa malandragem. Elas estão intoxicadas por essa burocracia, hoje subsidiada por esses bilionários desvairados que querem mandar em todo mundo de um jeito brutal. A gente viu que o interior, o agro no Brasil, foi a capital da resistência de liberdade contra a tirania fantasiada de política sanitária. E é isso aí, eu vejo, além do que há de prosperidade econômica nesse setor, eu vejo um lugar de resistência cultural também. E eu espero que a gente não precise dos caminhões e dos tratores para fazer valer a democracia no Brasil.